Música Olha o pessoal do canal Pedro Florencio Estamos aqui pessoal Na feira de animais da Engazeira Hoje hein A gente veio aqui pra feira de animais da Engazeira Dá um giro aqui Estamos aqui na feira de animais pessoal Os caprinhos Esse aqui é o movimento da feira A gente vai fazer uma pequena pesquisa Da feira aqui Feira é essa que acontece todas as sextas-feiras Feira da Engazeira Depois de muito tempo a gente voltou aqui Beleza Se vocês aí quiser Me ajudar a viajar Deixa o pix aí na descrição do vídeo Beleza A gente vai fortalecer aí pra gente ir Essas-feiras pequenas Pra restaurar pra vocês aí Beleza Hoje a gente aqui Vem pra feira de animais aqui da Engazeira Beleza A gente vai fazer uma pequena pesquisa aqui dos animais aí pra vocês Vem pra feira de animais aí Deixa eu ver logo isso A carne de nosso amigo Pitoco Bora Pitoco Tá bom mesmo Olha aqui a ação dele aí pessoal Pitoco tá com uma borregada boa aqui viu pessoal Borregada, marran Agora os marran tão gordos viu Aqui é gordos viu pessoal Vem aqui Vem Dois marran bons Quanto dois marran assim Pitoco Tô pindo seiscento Pindo seiscento aí pessoal Olha aí agora é gordos viu Seiscentos quantos aí as duas aí É a pedida Ainda tem um chorinho né Pitoco E a borregada aqui Essa borregada aqui maior Esquota aí Tô pindo mil e cem Mil e cem aqui pessoal Não esquota aqui ó Quatro borregos bons aqui Tem aqueles outros menores também ali né Pitoco O que eles estão na fama ali A duzento né A duzento né A duzento um peru Porregada boa aí É isso aí É nosso amigo Pitoco Pitoco quer deixar o contato Pitoco Só na feira aqui mesmo né Valeu obrigado viu E a grande figura tá aqui na feira vigília Bastião Ó o pedaço aqui ó Ó Baixão Ó aqui o que é uma coisa boa A partir de cento e cinquenta aqui A partir de cento e cinquenta tem um vidro né Baixão Ô Baixão Isso é testado viu Baixão é testado Tu tá vendo ó Baixão cachaça vendendo aqui barato A cento e cinquenta Ponte ninguém tem Baixão Ó os carros de olho aí Tá vendo aí Ô Baixão diga ele que é a partir de cento e cinquenta É a partir de cento e cinquenta né Cento e cinquenta O outro preso e o caba só sabe depois E se o caba de ser um vidro E se o caba de ser um vidro Mandar um fojo de abraço aqui Essa daqui é boqueira Essa aqui Se surgula né Bonito bonito Mandar um fojo de abraço aqui do seu filho aí José Emanuel Mandar um fojo de abraço também Não tô enfeitura José Fernando Carerim Seu Geraldo Carerim Na feira da encaseira que vem de barato é eu E ninguém tem Ó Vigilha Tá negociando aqui Baixão é uma potência Vigilha Vigilha meu patrão O meu nome dele Vigilha Vigilha Tá lá em Palma Tocantinha Assistindo em tour Ele tem que vir aqui na feira Pra conhecer Baixão É Vigilha Aparece meu Tá caro Tá caro não tá meu filho Tá caro O que tá achando caro Não tem não Eita Vamos dando um giro ali pessoal A Vigilha é teu também Baixão não É do rapaz ali Pode filmar ali também A partir de 150 Agora é bom Um burrigão bom aqui Só um marran aqui pessoal E três burrigos É dois marran É dois marran Qual o preço aí Já vendeu o burrigo Só tem as duas marran agora Só tem as duas A gente tá pedindo quanto A gente tá pedindo quanto A 220 pessoal Uma pela outra Vamos burrigo desse hoje Tá custando quanto 280 280 Burrigão bom Vai pessoal Tem o burrigo ali também Valeu meu rei Obrigado E aí meu rei Tá bom E aí Qual o preço dessa ovelhinha 420 pessoal Burrigão na boa aqui É mãe fia não Não né Adulho menino 420 ao ver Você é tu aí Tu Olha Marranzinha Qual o preço dessa marranzinha 170 reais aí pessoal Marranzinha Marranzinha boa aí Acaba criada Valeu amigo Obrigado aí Viu Isso aqui pessoal A gente tá registrando aqui Fazendo um pequeno registro Da feira E animarra aqui Da engazeira Feira que acontece aí Toda sexta-feira Tem alguns bezerros ali Mas é do cidadão Que ele não gosta de passar o preço Mas a gente só mostra pra vocês É do senhor aqui patrão Qual o preço desse preço do senhor 250-270 160 250-270 E 160 160 aí 160 ali pessoal Pequeno Patrão obrigado aí Viu Aqui fora também tem umas criações Não estão chegando aqui Borregão bom aqui Agora Pindoba Quatro borregão Qual o preço desse borregão Quadrão 1.300 1.300 1.300 aí pessoal As quatro borregas aí Quatro borregão bons 1.300 Primeiro Valeu meu patrão Obrigado viu Valeu meu patrão Qual que é a coisa que estamos aí Olha aí Qual o preço patrão É dele aqui É 300 300 300 Olha aí 300 reais aí o borregão aí É só o borregão não vou não Vai não patrão Comprando um borregão De brinde Olha aí pessoal 300 reais o carneiro aí De cidadão aí Valeu meu patrão Obrigado viu Valeu Chegando mais criação ali Vamos ver aqui a criação Olha o borregão Criação boa Três borregão bom Três borregão bom Tem umas galinhas aqui dentro da caixa Tá vindo um gadalinho embaixo Vocês vão vir pra cá pessoal A gente tá ficando fazendo um pequeno registro aqui beleza Inscreva aí no canal Inscreva aí no canal Peito Florença Deixa o joinha Deixa o joinha Fortalecer nosso trabalho aí beleza Pessoal Curta Compartilhe Na sua rede social aí beleza Mandar um forte abraço Mandar um forte abraço Para o nome da moto Peço Silvio Figurito Silva Doutor Divigações Peito Semilha da Peito Céu Sandy Valéria Que é os veículos lanches Fabiana Bolo Essa turma lá de já pra cá Um forte abraço aí A gente tá restrando aqui Tá chegando mais criação aqui A gente vai mostrar pra vocês também Tinha mais alguma criação ali Olha a galinha aqui E aí Chegando mais criação aí Olha a galinha aqui Chegou, tá vindo uma vaquinha aqui na frente, ó, pera ela chegar, né? Tá pedindo quanto essa garrotinha? Dois quinhentos. Dois quinhentos. Agora é gorda, bem-vindo. Uma vaquinha você não vai vender, não, trouxe só a bezerra pra vender. Bezerra lá. Duas marranças. Quanto duas marranças em redor? E aí, tá bom? Quinhentos e cinquenta? Quinhentos e cinquenta aqui, pessoal. Quinhentos e cinquenta. Aí, o burrito. Já comprou aqui, hein? O que é isso? O burrito, moleque. Não quero nada, quero não, eu soubeu a rosa. Chegando a gada aí, ó. Chegando a gada aí, pessoal, aqui na fira. Agora se eu quero comprar aí... Chegando a gada aí, viu? Na feira ele compra por trezentos e quatrocentos. Ô, esse boião bonito aqui, ó. Chegando o pé. Bom dia, meu patrão, tudo bom? Bom dia, rapaz. Boiada linda, beleza de Deus, viu? Olha aí. Olha de um pesado, viu, pessoal? A gente vai filmar aqui o gado Descendo aqui Agora aqui é lindo Vamos forte abraço Nossa amiga Genésia lá no Recife Vamos forte abraço Nossa amiga Tonhão aqui da Engazeira O gado vai descer aí O gado tá chegando aí na feira Ainda é cedo Apera da Engazeira aí pessoal Se inscreve no canal Pedro Florença Deixa o joinha pessoal, não esqueça não pessoal Curta, compartilha Vocês aí que queiram Ajudar aí no nosso trabalho aí pessoal Pra gente tá viajando pra gente A gente sempre deixa o pix aí na descrição Aí beleza Chegou mais gado aqui Se o cidadão passar o preço a gente Faz a pesquisa aqui beleza Feira da Engazeira pessoal Pera aí Eu venho aqui da faca Eu não gosto de furar com faca pequena não Pera aí pessoal Esse é o gado que tem aqui hoje na feira né A gente hoje tá com patrocínio aí da Tonhão Feira da auto peça aqui na folga da Engazeira A gente tá com apoio aí da Inarrações Lá do tapetinho E da ADF Trator Lá do Carnaíba Tem como é que passar o Saber o preço aqui Beleza pessoal Só que não Esse gado aqui não gosta de passar o preço A gente não vai nem perguntar Beleza É isso aí Esse aí foi mais um vídeo pra vocês aí Feira do gado aqui de Engazeira De Pernambuco Pode te abraçar todo E até o próximo aí E até o próximo aí